E fala aí amigos do canal TV no meio da rua. Gente, eu estou aqui com o ChatGPT, a nova tecnologia de inteligência artificial que responde tudo. Então hoje, nós vamos aqui no meio da tecnologia, tentar entender algumas bagunças que acontecem no meio da rua. Primeira grande pergunta, que vale um milhão de dólares. Por que existem tantos motoristas lesados na rua? Existem várias razões para os carros motoristas podem ser lesados na rua. Algumas delas continuam. Condições de tráfego. Falta de habilidade. Infelizmente, nem todos os motoristas têm a habilidade necessária para conduzir. Violação das regras de trânsito. Como dirigir assim no limite, parar fora de lugar. Infraestrutura inadequada. Problemas mecânicos. Ah, mas ele falou lesado. Sejam cientes dos riscos que estão medindo a dizer. Por que o trânsito de Belo Horizonte é uma porcaria? Pode ser considerado ruim. Gente, essa tecnologia é loucura, cara. O TEM responde tudo mesmo. Aumenta o número de veículos, falta de investimento em infraestrutura, planejamento inadequado, má educação no trânsito. O que mais? Problema de segurança. É importante que não seja exclusivo de Belo Horizonte. O mundo está uma bagunça. Cara, que loucura. Que loucura. Vamos lá. O que mais? O que mais? Nós vamos perguntar aqui. Como chegar mais rápido na Santa Casa de Belo Horizonte na hora do rush? Essa é boa, hein? Olha só pra você ver. Existem algumas opções de chegar mais rápido. Em horário de pico, o transporte, como o ônibus do MOV e o metrô, olha só pra você ver, tem razão. Eles evitam congestionamentos. Aplicativo de transporte, que os motores vão fazer algumas rotas. Utilizar rotas alternativas e evitar o horário de pico. Você tá doido? O que mais? Agora, vamos perguntar aqui. O carro quebrou no anel rodoviário de Belo Horizonte na faixa esquerda. O que faço? Tem lógica? Oi, gente. Sinaliza o veículo, liga o pisca-alerta, palestão motorista e autocarro na pista. Tem o mais que eu tô escrevendo aqui. Saia do carro, fica no lugar seguro. Ligue para o serviço de mesença da rodovia ou a polícia rodoviária. Aguarde o local seguro. Tem mais que eu tô escrevendo aqui. Tem mais que eu tô escrevendo aqui. Por que a cidade industrial em contagem trava o trânsito todo dia? A cidade industrial é importante e eixo polo industrial, de fato. Esse intenso fluxo de veio de carga e de funcionário pode contribuir para congestionar. Cara, não tem base. Não tem resposta de qualquer coisa que você perguntar. Qualquer coisa que você perguntar. Que doideira, velho. O que faço se tiver um motorista lerdo na minha frente? Se você tiver um motorista lerdo na sua filha, existe alguma ação que você pode tomar para garantir a segurança e se envolver. E evitar se envolver em um acidente. Tenha calma. Você não pode ficar estressado. Mantenha a distância segura. Tente sinalizar. Se você estiver preso atrás de um motorista lerdo, houver uma oportunidade de segurar antes de passar. Tente sinalizar para o motorista lerdo na frente. Você pretende ultrapassar usando o farol alto ou seta. Espere uma oportunidade segura. Evite buzinar excessivamente. Buzinar excessivamente pode irritar o motorista frente e tornar a situação ainda mais tensa. Lembre-se que a direção defensiva é o essencial. Cara, que doideira. O que mais? O que mais, gente? Eu posso perguntar. Escreve aí no canal as perguntas absurdas que nós podemos fazer para o chat GPT. E eu vou fazer e postar aí para vocês. Sobre trânsito, hein? Sobre ruas. Beleza? Tá, então como se inscrever no canal TV no meio da rua? Responde essa. Já tá respondendo. Desculpe. Mas como sou inteligente artificial que responde perguntas por texto, não tem informações de dois aço, fomos se inscrever em um canal específico do YouTube. No entanto, eu posso falar em uma situação geral, fomos se inscrever em um canal do YouTube. Olha lá. Respondeu mesmo assim, velho. Cê tá doido. Gente, isso aqui é inteligência artificial. Não tem ninguém por trás disso aqui, não. Ele usa as informações que ele coleta, barrendo toda a internet e consegue montar um texto. Para finalizar, então, vamos escrever uma carta aqui. Escreva uma carta de recomendação para os motoristas serem melhores no trânsito. Vamos ver se pega essa. Presa. Tá de brincadeira. Apesar do motorista, esqueça a cara para recomendar que você se esforce para ser um motorista melhor no trânsito. O trânsito, falando errado já, pode ter experiência estressante, mas com alguns ajustes na atitude e comportamento, você pode tornar mais seguro e andar para cima e para os outros. Em primeiro lugar, recomendo que você esteja mais consciente da velocidade, a distância em relação aos veículos. Mantenha a distância segura do veículo da frente e não exceda o limite de velocidade, mesmo que esteja atrasado. Lembre-se que chegar atrasado é melhor do que se envolver no acidente. Além disso, é importante ser mais atento aos outros motoristas no estado. Sinalize corretamente alguns artifachos e outros manobras e dê preferência aos pedestres e ciclistas. Evite distrações enquanto dirige, como usar o celular ou comer enquanto está no volante. Recomendo também que você evite comportamentos agressivos no trânsito, como buzinar excessivamente, cortar os motoristas, mostrar gestos obscenos. Esses comportamentos não apenas criam ambientes estressantes, mas também podem causar acidente. Por fim, recomendo que você sempre use cintos de segurança e verifique se todos os passageiros do seu veículo estão usando os deles. Certifique que seu veículo esteja em boas condições com frio e pneus em ordem. Seguindo essas recomendações simples, você pode tornar o motorista mais seguro e responsável no trânsito, ajudando a tornar o estado mais seguro e agradável para atentar a atenção da que a gente, seu nome, nuvem, luz, ou senador. Se inscreva no canal e ative o sininho.